Eu quis te dar um grande amor Agora não precisa se preocupar Se passar a hora, eu não vou mais te buscar, não vou mais Perdi nem tão pouco implorar Você tem mania de implor, um dia só quer vadiar Você vai pra folha, se dá numa fria, não vem me culpar Vai vadiar, vem ver agora Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Quem gosta da orgia, da noite pro dia não pode mudar Vive outra fantasia, não vai se acostumar Eu errei quando tentei lhe dar um lar Você gosta do sereno, meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vai procurar alegria e fazer moradia na luz do luar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar De raias que bem é Numa estrada dessa vida Eu desconheci a flor Minha estou desiludida Mal sucedida Por um falso amor Tenho afeto e carinho Como retribuição Procuraste um novo ninho Que desalimpe o meu coração Meu peito agora é só Paixão Meu peito agora é só Paixão Tamanha, tamanha desilusão Me deixou a flor, me enganei Redondamente Pensando em te fazer um bem Eu me apaixonei E agora aí Foi meu amor Tá todo mundo cantando bonito Agora Mais Marçabré Mais Marçabré Mais Patinho A alegria partiu Foi embora Não se me vê Sem meu amor Sozinho Por tua vida Por tua minha dor Numa estrada Numa estrada Numa estrada É essa vida Eu desconheci a flor Minha estou desiludida Mal sucedida Como o nosso amor Tenho afeto, tenho afeto e carinho Quando eu me vou estranho Procurar-te um outro lindo E te exalinho que for meu coração E o peito agora é só a paixão E o peito agora é só a paixão Tamanha, tamanha desilusão Me deixou a flor, me enganei Redondamente, eu sou a gente fazendo bem Eu me apaixonei, quero ver todo mundo bonito agora, vai! Foi meu amor, agora O menor e paixão tem hora Alegria, alegria, alegria Foi meu amor, não sei viver Sem amor, sozinho, por favor e amor Então sozinho, sozinho, por favor e amor Então sozinho, sozinho, por favor e amor Então sozinho, por favor a ver